E aí, galera do Ombro, o Back Review é em dobro, estou feliz, felizinho, porque alcançamos nossa primeira meta no Patreon, que é termos Back Review duas vezes na semana, galera. Acredita? Porra! Eita, porra, galera! Estou muito empolgado, galera, capítulo 29, Ladeira, é, você pode ler ele colorido oficialmente no primeiro link da descrição desse vídeo, capítulo colorido oficialmente trazido pra vocês pela One Piece X e pela Ohara Scans. Eita, porra, rapaceria do caralho! Galera, and, muito importante falar pra vocês, seus lindos, que vocês visitem a descrição gostosinha, contendo as alianças gostosinhas e queridinhas aqui do Ombro, o Lá Bassura! O meu quadrinho que, por acaso, galera, chegou essa semana, é o volume 2, parte 5, galera! Eu conto com a leitura de vocês, deem essa chance aí, a leitura é online e de graça, galera! E na página do Facebook do Lá Bassura, vocês podem conferir todas as demais partes também, online e de graça, galera! Conto com a leitura de vocês! Vocês também conferem o All Geek aí nessa descrição querida e... O Patreon! A plataforma na qual vocês podem contribuir comigo com o valor mensal que vocês acham justo pelo meu trabalho como vlogger e quadrinista, galera! É essa contribuição que já tá rendendo a gente esse back review em dobro, galera! Quer contribuir com dólar? É o suficiente! Quer contribuir com mais? É mais ajuda! E você ganha recompensas com mais ajuda! Vejam lá nossas metas e recompensas, mas não podem contribuir! Relaxa! Toma um beijinho, dá joinha, compartilha, apresenta pros amigos, espalha o oblo, que isso já ajuda demais! E vamos para o capítulo 29! Ladeira! Eita porra! Vamos empurrar o bebo de ladeira? Vamos não, porque não tem bebo nesse capítulo! Mas tem muita gente louca! Vamos lá, o Sop tá olhando os piratas lá no pezinho da ladeira! Meu irmão, olha a atenção! E ele? É, velho, o Sop sozinho, as piratas! É muito legal, velho, como o Oda distribuiu os piratas aí nessa cena! Ficou uma coisa bem orgânica! Foda! Você não vê uma lotação de pirata, mas ele fez esse ângulo de uma maneira muito ameaçadora, velho! Foi muito legal! E o Sop, eu fui o primeiro a chegar e aquele cara que disse que ia chegar aqui em 20 segundos! Aquele cara é Ruxo! Muito bom! E, Jango, então é você e o garoto que eu vi o Sobre o Plano! O que você quer? É o meu último aviso! Vocês vão embora agora, senão eu vou soltar meus 1 bilhão de homens pra cima de vocês! Aí o cara, que mentira, mas idiota! E, Jango, 1 bilhão! Ai, meu Deus! Aí o pirata do lado dele, o capitão está mentindo! O capitão acredita nas coisas, não que ele está falando! E o Sop, como é que eles descobriram? O idiota, claro! Merda do caralho! Como é que alguém ia cair numa merda dessa em primeiro lugar, velho? Ele está tentando desenganar! Esse quadrinho aqui é muito engraçado, os piratas lá, olhando para o Sop falando! E, Jango, velho, você usa tentar me enganar, maldito! Aí chega lá, velho, um carinha do bando de coro e... Capitão Jango, tem algo estranho! E aí, Jango? Ai, então deve ser algo muito ruim! Não, não foi isso que eu quis dizer! Encontramos alguns tesouros naquele barco estranho! São mais ou menos 4 ou 5 milhões de berries! Estamos ricos agora! É, velho, o quê? 5 milhões? Como eles conseguiram tanto dinheiro assim? Ah, o Sop se liga! Hum! Esse tesouro é meu! Eu posso dar a vocês, se vocês quiserem! O quê? Ele vai dar pra gente? É, velho, os piratas já se animam! Ah, sim! Se saírem imediatamente desta ilha! O quê? Ele está tentando subornar a gente que acaba mais safado! É, velho, pirata! É foda! E vocês são o quê, filho da puta? E aí, Jango? Você está louco? É claro que eu vou pegar o tesouro, mas... Por que eu iria embora? Eita, apoio Sop! Ele está certo! Pior é isso, velho! Agora preste atenção nessa gola que quando eu disser um, dois, Jango, você vai deixar a gente passar! Eita, apoio aquele anel estranho! Dois! Pofo, uma bifa na cabeça do seu bifo, caralho, velho! Que tabocada da porra, velho! Para de fazer coisas idiotas! É, não, ele que chegou na ladeira, meu irmão! Quem é aquela garota? E tá lá, Jango! Abrindo caminho, velho, que ele cai no próprio empinócio, é muito engraçado! Capitão, você não tenta abrir caminho pra gente, não! É muito bom! E aí, Nami? Fica putona porque estão mexendo no dinheiro dela, estão pegando nas sacolinhas da mega-sena dela, é, velho! É o baú de Silvio Santos! O tesouro daquele barco é meu, eu não vou dar uma moeda pra ninguém! Cuidem bem dele, porque logo, logo eu vou buscá-lo! Da próxima vez, não use minhas coisas nas suas mentiras! Ai, doeu! Você podia só ter falado, não precisa ter batido em mim, não! É muito bom! É a cabeça de um sap... frágil! E aí, ela, não seja ingrato, eu praticamente salvei sua vida! O quê? Como assim? Eu esqueci de avisar, não olhe diretamente pra aquela argola, aquele cara é um hipnotizador! Hipnotizador? E cadê o Rufi? Era pra ele te atacar? Ah, não sei! Ai, meu Deus, deve ter se perdido! Se perder logo na hora dessas, droga! Vamos lá, eu dou cobertura e você vai na frente! Eu não vou na frente! É muito bom, eles começam a ter um monte de pirata lá embaixo na ladeira, caralho! E aí, lança só uma garota, se estarei com um monte de pirata, olha aqui, eu tô tremendo, eu tô tremendo, eu não posso, é muito bom, velho! E aí, ai, tô com medo, você não tem um pingo de medo na sua cara, você não tem uma lágrima na sua cara! E aí, chegou, a gente não pode perder tempo com eles! Vão! Matem quem estiver no caminho! Sim, senhor! É, velho, os piratas de coro! Ai, meu Deus, eles estão vindo! Ah, eu mesmo? Tem algumas armadilhas? Tem alguma coisa útil aí? Sai da frente! Tome isso! Marca o emitir! Digocu! É, velho, o Sop joga as taxinhas dele no chão e aí? Não é pra é, é Zoro lá na ladeira, meu irmão! O óleo, ele não consegue subir, bichinho, velho! Zoro perdendo pro óleo! A gente já sabe que se surgir um cara aí no mangá com o óleo, óleo no mi, Zoro tá fodido! Horrível essa, velho! Enfim, espere até eu te pegar, não me maldita, cara! Zoro tá foda demais, velho! Aí ele... Caralho! O cara tá foda! Parece que ele vai lutar com a menina! Vão aí, Zoro! Isso é só uma droga de uma ladeira! Ah! Aí ele sai cravando a espada no ó, caralho, velho! Zoro tá bom! Eu consegui! Agora, pra que lado fica o norte? Caralho! Muito bom, velho! E aí, Rufi? Direto pro norte! Direto pro norte! E aí ele vai e bate na montanha! Ó, e esse norte? Ó, Rufi! Vai te foda! Muito bom! E aí essa taxinha, e os piratas tudo pisando na taxinha! Ai, caralho! Puta que pariu! Toda porra! É, meu irmão! Eles caíram! Toma isso! Meu irmão, dá-lhe um tiro na cara de um pirata! É, o Sop e o Nami tão até conseguindo deter os piratas por enquanto, né? E aí, Nami? Muito bom, vai dar um topinho, Sop! Ah, ótimo trabalho! Continua assim, Sop! Eu vou descansar um pouco! O quê? Você não tá correndo que ele já tá cansado! Ah, muito bom, velho! É, meu irmão! A situação é muito tensa pra esse clima de brincadeira! E aí, Nami? E o Sop, o que foi? Olha ela! Tem armadilha aqui também! Eu vou fazer aqui, socorro! É muito legal, velho! E aí, chega um pirata com um martelo do tamanho de Lady Alvida, velho! Pô! Ah! Sai da frente, pivete! É, velho! A cara do... Pô! Na cabeça, irmão! Olhem a cara de o Sop depois desse impacto! É, velho! Respirando por aparelhos! Pô, cara! Chamei aqui, pode impedir a gente! Bora lá, pessoal! Que o capitão coro tá esperando a gente! Bora lá! Aí, o cara... É, velho! O que foi isso? Levou um pulo pirata, foi? Não! Quase isso! O Sop tá pegando na calça dele, impedindo ele de ir embora! E aí... Nami! Olha! E o cara... Me solte! Pai! Dando mais uma talada na cabeça do Sop, velho! E o Sop sangrando todo... Vejam que... Personagem fodônico, velho! Eu não vou deixar nenhum de vocês passar daqui! Mesmo que eu tenha passado a vida inteira mentindo, eu não vou deixar que nem eu mal! Acabe com a alegria de todas aquelas pessoas! Eu não vou deixar! Nunca! Eita porra! E aí, vai! Chega outro com a espada por trás! É melhor ficar quieto, garoto! Eita porra! Tô me gritando com muito sangue nos olhos, esse pirata de culo, né? E aí, Nami vai... Pum! Dá uma lapada nesse cara que vinha por trás, só que chega um gordinho... É, meu, o cara apareceu uma bolinha redonda e... Pum! Dá uma lapada, Nami e o patrão apareceu! Caralho, Nami! É jogada lá no penhasco, puta que pariu! Aí, o que que acontece? Tá porra, que porra foi essa aqui que pousou na minha cabeça? Mas, enfim... E aí, o Sop! Você! Ah, meu Deus! E o pirata! Vamos acabar com ele agora! Não percam tempo! Vão logo pra vila! Deixa eles aí! Isso é um plano do Capitão Curo! Se a gente falhar, significa que ele vai matar todos nós! Ah, é, meu irmão! Jango, assim, ó, com um cozinho desse tamanho! E aí, galera, ó, que caralho mesmo, né? Bora lá pra vila! E começa a passar por o Sop, velho! Olha a impotência dele! Não vou! Cala a boca aí, narigudo do caralho! Eita, porra! Ah, por favor! Por favor, não mata aquelas pessoas! E quando ele olha pra cima... Uh, meu irmão! Festival de pirata, meu irmão! Passando pela cabeça do Sop, tudo caindo na ladeira! Caralho! E, Jango! O que foi isso, Nami? Até que, enfim, chegaram! Muito bom! O que foi aquilo, Capitão? Ninguém avisou dessa vida! O que tinha pessoa fazendo esse jeito? Puta que pariu! Hoje vai embora agora! Eita, porra! Encarnou o Galvão Buenho no bando de curu! E aí? Zoro! Que que é isso aí? Sei lá, eu não gostei deles e saí atirando porrada pra tudo que é lado! Zoro! Roronô, Zoro! Irmão, Kirirufi, chegam na ladeira, meu irmão! Nami, maldita! Você pisou na minha cabeça e me deixou lá naquela porra daquela poça de óleo! Caralho, Zoro, puto curame! O Sop da próxima vez me diga pra que lado fica o Norte? O Roronô, tá muito burro, galera! Quem são esses aí? Eita, porra! Eu queria passar mais agora pra continuar, velho! E não dá! É, velho! Chegou a Esquadrilha da Fumaça! Não sei por que eu falei isso agora do caralho, galera! Capítulo foda! Com muito amor, muita cena de ação! Pega fogo, cabareque! Esses backreviews estão cada vez mais gostosinhos, galera! Espero que vocês tenham gostado desse backreview! Confiram aí o último vídeo, né? Que foi apresentado aqui no AllBlue! É o debate de segunda, está aqui em algum lugar dessa... Acho que é nesse cantinho aqui, que está pra vocês clicarem e abrirem uma nova aba pra vocês verem! E ainda hoje tem AllBlue versus... Até mais, galera! Até mais, galera!